Profissionais da imprensa de Nova Mutum estiveram na manhã desta sexta-feira a convite da Câmara de Vereadores saboreando um café da manhã. Emissoras de televisão, sites de notícias, emissoras de rádio e assessorias de comunicação estiveram sendo representadas por colaboradores. Nós estamos aqui para a gente ter, colocar um à disposição do outro em prol do bem de Nova Mutum. Porque Nova Mutum precisa da gestão do executivo, do legislativo, do judiciário, a assistência, o atendimento, a segurança pública e a imprensa é a peça mais importante. É ela que leva até o cidadão as informações, tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto da nossa segurança pública e tanto quanto do todo o judiciário. Então, por essa razão, nós tomamos a iniciativa de confraternizar todo mundo juntos aqui porque entendemos que essa engrenagem precisa estar acontecendo aqui em Nova Mutum. Durante a confraternização foi mostrado a importância da imprensa para os três poderes em uma sociedade organizada e progressista. O apresentador do SBT e jornalista da Massa FM, José de Arimatea, confirmou esse compromisso do grupo Roberto Dorner com a sociedade mutuense. A gente sabe que hoje a imprensa tem o poder de colocar pessoas no poder e tirar também. E hoje nós temos a grata felicidade de estar aqui hoje representando a Massa FM e o SBT. É um compromisso que a nossa direção tem no grupo Roberto Dorner em fazer essa integração com os poderes, sejam eles executivo, legislativo e o judiciário. E nada mais justo do que estar hoje aqui com os nossos colegas, aproveitando esse café da manhã e reforçando o nosso compromisso, não com os poderes em si, mas com a sociedade que tem que ser mais beneficiada. Além de representantes da imprensa do município, os comandantes da Polícia Militar em Nova Mutum, Tenente Coronel Sandro do 26º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Lara, comandante do Comando Regional 14 e o Tenente Coronel Fernandes da Cavalaria foram convidados. Edinaldo Nogueira representou a imprensa do Poder Executivo do município e exaltou o trabalho dos profissionais. A gente sabe da importância dos poderes, cada um tem a sua particularidade, mas dessa integração. A Câmara, o Legislativo, o Executivo, o Legislativo e a imprensa. A imprensa que tem a função, a responsabilidade de fazer a comunicação com a sociedade, levar a verdade dos fatos e isso é importante quando a gente integra a imprensa e valoriza os profissionais. Muitas vezes esses profissionais que colocam suas vidas em risco, fazem o trabalho do jornalismo investigativo, jornalismo político, não tem o devido reconhecimento que merecem ter. E essa ação de hoje é um reconhecimento e um agradecimento pelo trabalho que a imprensa, principalmente aqui de Nova Mutum, tem prestado à nossa comunidade.